E aí DJ Marcos Olive, lança pra elas no ritmo doi A vila aqui tá na contenção, tá ligado? Vai segurando daí Se tu quer, vem em mim, que eu te pego gostosinho Eu sei que tu tá querendo, eu também já tô doidinho Só nós dois filmezinho, uma pipoca e um balãozinho Só nós plana pra ninguém, esse é o nosso segredinho E não é forte e gostosoinho Esse é o nosso segredinho E não é forte e gostosoinho E senta, 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 senta Esse é o nosso segredinho Se tu quer, vem em mim Que eu te pegue um gostosinho Eu sei que tu tá querendo Eu também já tô doidinho Só nós dois filmezinho Uma pipoca e um balãozinho Só nós plana pra ninguém Esse é o nosso segredinho E senta, 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 E aí DJ Marcos Zoni, dança pra ela no ritmo puro A vila aqui tá na contenção, tá ligado? Vai segurando daí